Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e as galeras estamos aqui, mano, trazendo um serviço aqui, beleza? Porém, no Forte Nelson, mano, no Forte Nelson. Tá eu aqui, boladão, tá o Ted, tá o amigo do Ted. Como é que é o nome do amigo do Ted aí, mano? Opa, é Marques. Marques, mano, tá o Maureka, tá o Ribeiro. A gente vai fazer Snipe vs Snipe. Os caras vão ficar lá na outra base e a gente vai ficar nessa base aqui, beleza? Tô gravando essas paradas em live, mano, lá na NimoTV, beleza? TJ Gamer, lá o nome do meu canal na Nimo, então corre lá. E me siga lá, que live lá é todos os dias, beleza? Uma moleca tá vindo aqui, hein? É, mete o pé, doidão, mete o pé, doidão. Aí quando a gente chegar no final, é 10 minutos, quando a gente chegar no final, a gente vai ver quem venceu, beleza? Então bora lá, mano. É só falar aí que começa aí, mano. Pode crer? Não, mas vocês vão ficar com essa base grandona, hein? Não, a gente vai ficar na frente aqui, ó. A gente vai ficar aqui na frente aqui, ó. Tá vendo? Ele construiu aquilo ali de todos os filhos das verdades. Pode começar, então? Pode. Só a gente tá aqui, só a gente tá aqui. É, então, hein, ó, 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 ó. Vale construir não, vale construir não, viado. Os caras tomou shield. Ah, sem shield, sem shield. Agora eu tô usando a mão. Sem shield, sem shield. Ah, ó, tá construindo, velho. Ribeiro. Eu tô subindo, eu tô subindo. Eu só queria uma base ali atrás ali, pô. Eu queria a construção desse cara aí. Eu queria subir, porque eu tô aqui embaixo. Ô, 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 Max. Vale construir não, pô, cara. Vale construir não, mano. É só aqui, ó. Aqui, ó. Como é que a gente tá aqui? Feito aberto, ó. Eu só vou ter que construir só pra subir, só. Nossa, ele pulou na hora, mano. Que desgrama, mano. Bora, também vai ficar agora aqui. Não sei. Eu quero munição de cima. Ai, piqueza. Nossa, velho. Eu tô mirando no outro ali, velho. Ô, Ted, cadê você? Me ajuda aqui, meu irmão. Eu tinha caído. Porra, Ted, não cai não, mano. Eu tinha caído lá embaixo. Nossa, Ribeiro. Foi quase, mano. Foi quase, velho. Eita, mano. Os caras tão... Os caras tão... Os caras tão... Rapaz, eu tô... Os caras tão com shield. Shield não vale, mano. Eu não... Ah, shield não vale. Eu não mostro, senhoras de cagada. Shieldão não vale. Se você estiver shieldão, não vale, mano. Eu spawnei aqui, eu spawnei aqui, o Ted. Aqui na parada. Você spawnei aí? Aham. Eu não. Não? Só eu que não. Caraca, os três tão atirando em mim aqui, Ted. Quase. Quase que eu acerto o TJ. Nossa, velho. Isso aqui é muito hardcore, mano. Porque é muita gente atirando. Olha isso aí, velho. É, ué. Três contra dois, o jogo tá virado. Que dá, mano. Sai daí, Ted, Ted. Fica em uma ponta, eu fico em outra, mano. Nossa, velho, velho. Passou arrancando um sovaco do... Nossa, ah não, ah não. Como que eu não acertei uma oreca agora? Como que eu não acertei uma oreca agora, mano? Ah, moleque. Conseguiu um, mano. Conseguiu uma kill aqui, mano. Nossa, velho. Olha o Ribeiro também. Quase que eu consegui pegar o Ribeiro ali, velho. Ai, caramba. Ué, eu comecei... Então eu comecei com shield, eu não tomei não, viado. Eu comecei com shield. Quem renasce, nasce com shield? Aham. Eu acho que é. Ah, tá. Por isso, pô. Porque eu não tomei não. Ah, velho. O Ribeiro desgramado, velho. Ribeiro desgramado, velho. Nossa, velho. Olha, quem tá construindo aqui? Constrói não, constrói não. Nossa lá, tirei 100, tirei 100. Pegou, pegou, pegou. Foi mim. Tirei 100 do... Tirei 100 do maureca ali, mano. O Ribeiro tá pulando igual canguru doido ali, velho. Caraca, o Ribeiro, velho. Sem mira? Caraca, velho. O Ribeiro é muito desgramado, velho. É, goi. A mira tá batendo lá na montanha atrás de vocês, dedão. Nessa, hein. A mira é muito difícil, mano. Olha lá na direita ali, a montanha. Caraca, mano. Eu tô mirando muito no Ribeiro, mano. Tô mirando muito. O maureca é um tiro, tá? Porque eu tirei o shield dele. Tirei 105. É, eu também perdi shield, mano. Eu também é um tiro só. Nossa, Ted tomou. Agora eu tô sozinho. Agora é três tiros, velho. Três tiros, velho. Três tiros, velho. Nossa, velho. Volta, Ted. Volta, 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 velho. Já voltou, já voltou. Caraca, velho. Olha isso aí, velho. Fica numa ponta que eu fico em outra aqui, Ted. Passou na minha frente, velho. Fui, eu acho que eu. Caraca, velho. O Ribeiro, ninguém acerta o Ribeiro, velho. Que miserável. Eu matei... Eu matei... Eu matei ele só naquela hora lá, velho. Sem tá gravando. Eita, caramba. Ah, velho. Que desgrama. E é longe, mano. Aí fica difícil. Eita. Matou o Ribeiro? Mataram o Ribeiro. Aí, velho. Nossa, morango. Passou debaixo de sovaco. Vou mirar no outro lá agora, viado. Mirar no outro lá agora, lá. Ó, Ribeiro. Tu tá mudando? Ó, uns dois caros. Mete o pé. Mete o pé pra lá, Ribeiro. Vai pra lá. Os caras vão tirando, Ted. Ó, uns caras... Ó, uns caras... É mirado em mim, velho. Mano, é muito difícil. É muito difícil, doido. Os caras ficam pulando pro lado e pro outro, ó. Não tem como não, velho. Se ficar parado ainda... Né, ficar parado já era, mano. Ô, Fica parado muito pra não dar bom, irmão. Nossa, quase que eu acertei, velho. Quase. Quase. Quase, mas não acertou, Tchota. Né. Quase não é acertar. Então, vamos lá. Nossa Senhora. Vem, passa muito perto, mano. Nossa, olha o Ribeiro. O Ribeiro toda hora ele pula na hora, velho. O Ribeiro ele pula na hora, velho. E os trilhos tão passando aqui na minha orelha, tá? Ah, Ribeiro, não acertou? Caraca, acho que ele pula baixo. Ah, Ribeiro. Caraca, velho. Caraca, não acerta, velho. Olha aí. Nossa, velho. Tá muito hardcore isso aqui, velho. Tá muito hardcore isso aqui. Eu tô tentando... Eu tô tentando... Tô tentando acertar um pouco na frente, viado. Ah, moleque. Tô tentando acertar um pouco na frente. Eita, mano. Tão destruindo nossa base aqui, mano. Eita, tô construindo... E aí, não mandou, hein? Não, eu só construí na parede que te quebraram, pô. Mas aí... É, mas a gente tá com a parte aqui, não. Não mandou não. Que mostra? Olha lá, velho. Aqui não vão quebrar os baús que estão ali, entendeu? Não, não tem aqui, não. Velho. Sai daqui, doidão. Sai daqui, doidão. Olha lá. O Ribeiro construiu uma rampa lá. Eu construí a rampa aqui, pô. Eu tenho uma hora que fiquei, né? Eu pensei que fosse cair, hein, tu? Ah, desgramado, velho. Desgramado. Caraca, velho. Aí, ó. Consegui. Eita, caraca. Eu já nasci. Quase já tomei, já. Eu nasci, botei a... Eita. Tô malando. É eu que tô mirando isso, né? Mira no Teddy aí também, mano. O cara que te matou aí, ó. Mira nele aí, velho. Mano, eu vou mirar um pouco no outro lá que... Eu tô mirando no Ribeiro e tô dando... Eita. Nossa, velho. Eita, mano. Tô acertando nossa base. Tô acertando nossa base, mano. Nossa. Quebrou uma pedra. Passou muito, porra. Caraca, velho. Eu não sei que... Ai, tem um Ribeiro que passou aqui do meu lado. Passou tipo... Ô, Ribeiro, foi trocado agora, tá, mano? O meu passou muito perto do seu. E o seu passou muito perto de mim aqui, velho. Mano, na moral, o Ribeiro é um satisipere doido. Para de pular, miséria. Olha só, velho. Ninguém acerta essa miséria, não. Quem matou ele? Foi o Teddy, né? Teddy, a gente não pode ficar junto, Teddy. A estratégia é a gente ficar aqui, mano. E quem tá de boa é o Mark lá, ó. É Mark? É, velho. Eu tô aqui de boa. Aqui ninguém é... Ai, que joelho. Quem tá de boa é o Mark lá, ó. Ninguém tá mirando nele, viado. Vou mirar nele. What? Me dá vontade. Você não vai me acertar mesmo? Olha aí, Teddy. Não duvide, mano. Agora vocês estão livres. Agora dá pra gerar. Eu tenho direito. Ai, que joelho. Eita, me acertou, me acertou, me acertou. Tirou meu chute aqui, mano. O Teddy. Eita, mano. Um tiro, um tiro que me pegar já era, mano. Porque vocês estão com shield ainda, não estão? Ninguém me deu pra perder agora. É, mano. Me mataram sim, mano. Tirei, tirei shield, tirei shield. Tirei shield do Mauroco. Ninguém me acertou até agora. Tirei shield. Tirei shield, tirei shield. Tirei shield do Teddy. Tirei shield do Teddy. Acerta, vai, vai. Foca nele, foca nele, foca nele. Foca nele. Foca pro Teddy. Ai. Ah, veio o Ibiru, velho. Aqui eu matiguei, meu rapaz. Isso aí. Aê. Ganhamos? Ganhamos. Ah, ganhamos, olha lá. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Um 6x5. Muito, 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 muito perto, velho. Muito perto, muito perto. Caraca, velho. Rapaziada, esse foi o vídeo que você curtiu. Se quer mais, mano, outro tipo de serviço, Snipe vs. aviões. Tanto faz. Vocês escolhem. Deixem aí nos comentários o que vocês querem que a gente traga e a gente vai estar trazendo, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau.